Vou ralar no lado grosso do ralo, duas abobrinhas, que vai estar correspondendo aqui, meio quilo. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, se inscreva e ative o sininho das notificações, para sempre quando eu postar uma receitinha bem prática como essa, ou qualquer outra novidade, você receber a notificação e vir conferir junto comigo. Eu vou adorar ter a sua companhia. E se você é novo aqui no canal, me deixa saber nos comentários. Eu quero te dar as boas-vindas aqui na Família 13 Minutos. Em uma frigideira, vou colocar um pouquinho de manteiga. E vamos refogar toda a nossa abobrinha ralada. E vamos refogar toda a nossa abobrinha ralada. E vamos refogar até toda a água que ela solta secar. Dá para vocês verem que solta bastante líquido. Então, nós vamos refogar até esse líquido secar por completo. Todo líquido já secou. Então, não temos mais aquela aguinha. Ainda tem um pouquinho, mas esse ponto aqui já está bom. Vamos voltar para a nossa travessa. Vou colocar tempero caseiro a gosto. A receitinha desse meu tempero tem aqui no canal. Ele é completo. Tem cebola, alho, sal. Então, o tempero sempre é a gosto. Um pouquinho de pimenta calabresa. Vou misturar, vou tempero incorporar. Duas latas de atum. Aqui eu estou usando atum, mas você pode usar sardinha. Muitas pessoas me perguntam o que é atum. É a mesma coisa que a sardinha. Só que o nome é diferente, é uma qualidade diferente de peixe. Então, vamos misturar muito bem. Cheiro verde a gosto. Três ovos. Cinco colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. E mais uma vez, vamos passar manteiga na nossa frigideira. E vamos colocar a nossa mistura. Vamos espalhar bem. Vamos tampar e abaixar o fogo e deixar por uns oito minutinhos. Agora, vamos conferir. Agora, vamos conferir, ó. Está soltinha. Está dourada. Então, vamos agora transferir para um prato. Para podermos virar. Ela vai ser inteirinha. E agora, nós vamos virar. Com a ajuda de um prato, nós viramos. E agora, vamos deixar por mais cinco minutinhos. Gente, olha que delícia. E que linda fica, né? Vai ser atração atrativa. Bem assim, para as crianças. Uma delícia. Muito fácil de fazer. E agora, é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí. Gente, ó. Se você não tiver sardinha, não precisa colocar. Ai. Com um arrozinho. Bem soltinho. Para mim, aqui em casa, gente. É assim mesmo. Isso aqui já é uma refeição. Quando a gente quer uma refeição bem levezinha, à noite, eu faço essa daqui. Gente, e o cheirinho? Olha. Gente, olha só isso. Olha só isso. Gente. Eu falo para vocês. É muito bom. Muito bom mesmo. Vocês vão gostar muito, gente. Ó. Olha isso, gente. Olha. Gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Não precisa de mais nada. Não precisa de arroz. Mas, olha. Olha isso aqui. Gente, vou queimar o bico com gosto. Gente. Gente. É bom, não? Não é bom, não. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Gente, é bom. Um beijo a todos. Obrigado.